No meu horóscopo de hoje estava escrito, prepare-se para uma grande revolução em sua vida. Eu nunca torci tanto para os astros estarem certos. Eu sou um fracasso e vou morar na casa da minha mãe para sempre. Você que é a Alice, especialista em astrologia? Astronomia. Mas eu entendo alguma coisa sobre esse lino. Alice, chego para você. Olha só, tudo que eu escrevo nesse livro acontece na vida real, tá? Eu coloco uma previsão para um signo. Acontece. Amiga, o que você tomou? Porque eu quero também. Homem do solo, parceiro! Você vai ser um sucesso e eu preciso de um sucesso. Não fui eu, foi mágica. Se a Noddy der errado, eu vou ficar mais valida que você. Impossível eu falir com tanto talento. Eu aposto. E aí O que é isso?